Fala galera, pra você que é novo aqui no canal, meu nome é Pedro, eu sou da Casa Médica e hoje eu vim mostrar pra vocês a tala pra punho com dedos livres em bidim da Chantal então, bora pro vídeo Bom galera, essa aqui é a tala da Chantal lembrando que essa tala aqui, ela é vendida sob prescrição médica a gente consegue vender ela sem prescrição também mas a gente sempre indica você a procurar um médico se você tá com alguma dor ou algo assim mas assim, essa tala aqui é uma tala muito confortável uma tala muito estável também ela vem com esses três velcros aqui, que são velcros bem fortes a gente vai tá abrindo aqui pra vocês verem ele aí você consegue regular ela inteira, ela tem uma regulagem bem grande aqui aí é bem simples, você coloca sua mão lá até o final posiciona o seu braço fecha primeiro essa parte do meio aqui, pra você estabilizar depois fecha aqui a parte da frente e a parte de trás qual que é a diferença dela? tá vendo essa colher aqui? eles chamam isso aqui, essa espaldeira aqui de colher essa colher aqui, ela serve pra dar uma restringida nos seus movimentos então ela vai trabalhar todo o seu punho aqui com uma estabilização muito maior e essa estabilização que ela vai dar pra você ela já vai dar uma boa aliviada na dor então provavelmente se você comprar essa tala aqui é porque você tá com algum tipo de dor você pode ter certeza de que só de você usar ela já vai dar uma boa aliviada até porque ela vai sustentar todo o seu punho não vai deixar você, vai restringir os seus movimentos então ela não vai deixar você fazer algum movimento errado algum movimento brusco até se você se apoiar em alguma coisa assim também ela vai dar uma segurada nessa... em todo esse peso que você coloca no seu punho além de que ela também trata e também alivia alguns problemas inflamatórios que muitos problemas, a maioria deles na verdade os problemas do punho, eles são problemas inflamatórios pra você tá colocando muita carga ou ter feito algum movimento errado algum movimento repetitivo também ele vai tá tirando tudo isso aqui pra você além de que esse aqui é uma tala totalmente anatômica né então quando você coloca ela mesmo se você tiver com o punho um pouco mais inchadinho ali você consegue fazer com o velcro fechar ele certinho essa colher aqui também ela vai encaixar super bem mesmo se você tiver com o punho um pouco inchado e vai dar uma boa aliviada na sua dor e bom, esse produto aqui ele é todo revestido em bidim esse aqui ele imita um couro um pouco mais maleável então assim, vai ser um produto que além de aliviar a sua dor tratar a sua inflamação ele também vai ser um produto que esteticamente ele é muito bonito e você consegue lavar ele também por ele ser essa imitação de couro aqui então se cair qualquer coisa em cima dele você passa um paninho com álcool ele já lava rapidinho, isso não tem problema nenhum e bom, esse produto aqui você encontra ele no nosso site que é www.casamedica.com.br eu vou estar deixando o link para vocês aqui na descrição para vocês acessarem diretamente esse produto então dá uma acessada lá, confere o produto vou deixar aqui para vocês também nossas redes sociais, nosso Facebook que é Casa Médica nosso Instagram que é Casa.Médica também a gente solta diversas promoções lá pode ser que essa tela aqui entre em promoção algum dia e se você gostou desse vídeo dá um like aqui embaixo compartilha com quem estiver precisando isso ajuda demais a gente e vem conferir a Casa Médica o seu supermercado da saúde e vem conferir a casa